Tudo bom gente? Estou aqui pra gravar um vídeo sobre o jogo da galinha Já deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos Então bora lá, hoje eu vou fazer minha corrida em outro mapa Vai ser nesse Esse daqui R, C, R, Z, T Trace Trace 2 Agora bora pegar a nossa mochinha E hoje a gente vai de moto Hoje a gente vai de moto Bora lá Bora lá Pronto gente Só um dano de moto na minha corrida Pronto, já tem o sabor Ela fica com a luz acesa Depois a gente vai testar ela lá no mapa Já que eu terminei a minha corrida Então bora testar Do lado Do lado Lúcio e sol Pronto, bora testar ela aqui Até que dá pra Gente eu só vou mostrar uma coisa a vocês E caso vocês Caso vocês não saberem Vocês já vão saber Eu acho que... e não tá comigo aqui mas tudo bem gente espero que tenham gostado do vídeo já deixe o like e se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe os lançamentos e então tchau